Fala gurizada, começando um quadro novo hoje no canal Mas antes eu quero agradecer a Evolution BMX por deixar a bike em dia Eles me mandaram esse punho aqui da United, camuflado Quero agradecer também ao João da Evolution por estar apoiando o canal, fortalecendo a cena Não deixa de conferir aí o site deles, esse que tá passando aí O estoque é recém montado, tá bombando de peça nova lá, confere aí E vamos botar o punho na bike e bora andar Fala galera Passa o antes Fala galera, começando um quadro novo na OPP, o nome do quadro é Última Tentativa O quadro vai ser eu tentando uma trick que eu nunca mandei até eu acertar ela E a trick de hoje é Truck Driver no chão Errou Tem que soltar o braço Quase Olha lá, chegou Hobson Quase Aí gurizada, mudamos de lugar porque ali tá muito escuro Aqui né, aqui dá sorte É, também tem isso Vou botar ele aqui agora Ah, só tem que nem passar porra aqui né Errou Falta pouco, falta pouco Mentira Robson Caiu Falta só o base Eu tô fazendo a trick É Falta só uma trick agora Trolei Três meia tá na base já hein Barispi Às vezes no silêncio da noite Tem horário? E aí Uh Acentagem pequena Era o Pico que tava assombrado O que tem pra hoje né Grisado, o primeiro que tem que vale Vou aperfeiçoar a trique aí, logo logo vou tá botando meu valê Acessa o site aí da Evolution, os caras tão apoiando mesmo Um irado aqui que eles mandaram pra nós Toca recém montado lá, chegou os pneus camuflados, muito foda É isso aí, se inscreve no canal, compartilha o vídeo no Facebook, ajuda pra caramba Tamo junto